Que culpa tenho eu se você ainda me ama Que culpa tenho eu se sou boa de copo, se sou boa de hum Que culpa tenho eu se me querem bem, se ninguém é meu, se eu sou de ninguém Veja bem, não é culpa minha É que sem você sou bem menos sozinha, tenho a alegria que antes eu não tinha Em cada canto, cada cantoria, eu só vivo bem em boa companhia Eu só vivo bem em boa companhia Eu só vivo bem em boa companhia La 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 La, 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 lai La, la, la